Hoje encontrei um velho amigo Cansado, triste, abatido Arrastando pesada cru Ao lado do ferido amigo Ouvindo seu pranto sofrido Sua vida corria perigo Precisava bem mais que um amigo Amigo, nada está perdido Deus é contigo Te ama, te chama Creia, está tudo escrito Seu poder é infinito O rei, alto retiro Te colocará Dois mil cairão A sua direita Outros mil A sua esquerda Mal nenhum te alcançará Pisará Pisará O leão E a serpente Em sua atenção Deus dará ordens Onde os te acompanharão Deus será seu refúgio Escudo e broquel E eternamente E eternamente Será sua salvação O rei, alto retiro O rei, alto retiro O rei, alto retiro A sua direita A sua direita Outros mil A sua esquerda Mal nenhum te alcançará Pisará Pisará O leão E a serpente Em sua atenção Deus dará ordens Deus dará ordens Onde os te acompanharão Deus será seu refúgio Escudo e broquel E eternamente Será sua salvação Deus dará ordens Deus dará ordens Deus dará ordens